Em Mata Redonda, dois homens foram presos e com mais de 20 quilos de cocaína enterrados em uma casa. Thais Alencar tem detalhes. Estamos aqui então na Delegacia de Repressão ao Crime Organizada. Aqui ao meu lado, o delegado Carlos Zota, que vai me contar, na verdade, sobre essa apreensão e essa prisão. Já tem pelo menos duas pessoas presas. Delegado, quando tudo começou, foi na verdade uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, é isso? Na verdade, tudo começou há dois meses, num trabalho conjunto entre a Draco e o Deicol, no Rio Grande do Norte, uma troca de informações de indivíduos que estavam traficando drogas aqui entre os dois estados. E um deles teria três mandados de prisão, todos por tráfico de entorpecentes, em aberto. E estava utilizando um documento falso para não ser preso, se livrar aí das abordagens. Então, essa troca de informações culminou hoje também com troca de informações com a Polícia Rodoviária Federal, que, por sua vez, o abordou, abordou esse indivíduo no posto de Mata Redonda. E, de imediato, ele apresentou um documento falso, para que não vissem que o nome dele constava o mandado de prisão, e foi preso em flagrante deleito por uso do documento falso. De imediato, a gente foi acionado, nós fomos até o local e lá tiramos a carapuça dele e mostramos quem de fato ele era. Cumprimos os três mandados de prisão e evoluímos para uma segunda diligência, numa granja em que ele costumava frequentar aqui, na Praia do Sol, uma granja com piscina, onde eles costumavam fazer farras. E lá nesse local foi preso um segundo indivíduo por estar lá com drogas enterradas, uma quantidade de maconha, aproximadamente, de maconha enterrada. E, continuando as buscas nessa mesma propriedade, a gente conseguiu encontrar um tonel com mais de 20 quilos de um pó branco, que é utilizado no refino e na mistura de cocaína pura. O fato é que a gente agora vai, uma substância que a gente vai levar à perícia, e vamos aí tentar evoluir na investigação para saber onde está o restante dessa droga, e para onde está indo, por quanto está sendo vendido, e as células financeiras dessa organização, onde eles estão gastando esse dinheiro, lavando esse dinheiro. Esses três mandados aí, eles dão conta de quê, que estavam em aberto contra ele? Todos por tráfico de entorpecentes. Dois deles na Justiça Comunidade Estadual, um deles na Justiça Federal, ou seja, ele também já foi preso pela Polícia Federal. Esses dois presos que vieram aqui, encaminhados para a central de polícia, que eles já falam sobre a prisão, e, enfim, quando são questionados pela polícia? Revelam o que estava preso com mandado de prisão, confessou o crime de uso do documento falso, até porque não tinha como ele contestar, e o segundo indivíduo se reservou o direito de ficar em silêncio, só falando juiz na presença do seu advogado.